Vem pra cá, por favor, Cidade Alerta é ao vivo, e é ao vivo que eu vou com o Fred Silveira num terminal movimentadíssimo, na volta do trabalhador pra casa. E a pergunta, Fred, é, como é que tá o sistema aí, tá funcionando? Como é que tá tudo por aí e onde você está, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha. Nós estamos no terminal da Praça. Olá, Branquinho, o usuário do transporte público desde ontem tá enfrentando um super problema, porque essa tentativa de invasão dos hackers acabou tirando do ar o sistema pra recarga desses bilhetes. Em nota, a CMTC disse que o sistema está normalizado e que nos ônibus estão aceitando aí cartão de crédito, cartão de débito, só que aqui nos terminais, pelo menos esse que nós estamos, a situação não é a mesma. Eu tô aqui com o usuário, deixa eu mostrar primeiro aqui a placa, o que que acontece? Olha, Branquinho, o Santiago vai mostrar, olha o tamanho da fila ali, por quê? Tem a placa aí, ó, atenção, cliente, sistema fora do ar. E aqui embaixo diz, eu vou ler pra vocês, caso não possua créditos em seu cartão bilhete único, dirija-se à bilheteria do terminal mais próximo, ou se preferir, utilize o cartão de crédito débito por aproximação. E aí, o cliente chega aqui, ele tem que pagar no dinheiro, aqui, ó, no sistema, o que acaba travando aqui pra muita gente. Olha, desde o momento que nós chegamos aqui, Branquinho, o que não faltou foi reclamação, meu amigo, porque desde a hora que nós chegamos, o pessoal tá dizendo que não tá conseguindo, tá atrasando, tem gente que tá perdendo o ônibus, tem gente que não tá conseguindo fazer. E ali, ó, o Santiago vai mostrar ali, tem que chegar aqui, meu amigo, tacar o dinheiro ali na gavetinha, pra poder passar. Se não for desse jeito, não tem como pegar o ônibus, não tem como passar aqui. E aí, isso acaba atrasando, porque quem não tem a recarga aqui, não tem carga na carteirinha, tem que trazer o dinheiro pra poder passar. Olha lá, ó, a mulher tá com o dinheiro lá, ó, Santiago, o dinheiro e a carteirinha na mão pra poder passar, já que não tem jeito de passar se não tiver. Ou seja, isso acaba atrasando aí a vida de muita gente. Tem aqui o usuário que tá aqui comigo também, o Santiago vai vir comigo agora pra mostrar, que desde a hora que nós chegamos, o pessoal tá conseguindo, não tá conseguindo passar. Chega aqui comigo, meu irmão, como é teu nome? Wilson. Ô, Wilton, você na hora que eu tava entrando aqui, você já reclamou que tentou colocar crédito ali e não conseguiu. É porque desde ontem, né, essa bagunça deles aí, o sistema fora do ar, aí eles querem segurar a gente lá fora, né, querem pegar aí em dinheiro. Mas eu só tenho o cartão, e aí? O cartão também é o dinheiro. E aqui você não conseguiu passar nem o cartão? Hoje eu tive que pagar com o meu amigo, né, ele que me passou. Mas ontem, ontem eu não consegui, entendeu? Isso atrasa a viagem, dá dor de cabeça. Sim, porque a gente já está de serviço cansado, né, e quer chegar em casa rápido, pra descansar pro outro dia, a gente tem que estar no serviço de novo. Aí chequei essa bagunça toda, né. Obrigado, meu irmão. A senhora também não conseguiu, que eu vi ali. Não. Vira aqui pra mim, aqui, assim. Não conseguimos. E outra coisa, você liberou só uma entrada, por que não liberou a outra também, pra facilitar a entrada dos passageiros? Aí fica esse tumulto aqui, ó. Ou seja, a senhora pagou aqui, lá no próximo terminal tem que pagar, se precisar. Aí se eu for trocar de ônibus, eu tenho que pagar de novo. E tem que trocar o dinheiro também, né, Fred? O sistema eles falam ali, que continua fora do ato. Quanto que a senhora pagou? 4,30. E aí teve que ser no cash, no dinheiro? Cash. A senhora tinha esse dinheiro? Tinha, porque tem que ter, senão você não entra. Mas tá desde ontem? Quando a senhora veio ontem? De ontem de manhã, 7 horas da manhã. Chegou aí, conseguiu trocar o dinheiro em trocadinho direitinho? Tive que trazer trocadinho. Porque senão também complica. Não complica. Mas como é que fica o usuário na situação como essa? Porque eu vi que a senhora ficou um tempão na fila. Tempão, eu peguei lá em cima, lá, ó. Aí você fica ali, corre o risco dos carros passarem em cima da gente, porque não tem nem espaço pra fazer fila. Tá bom, obrigada. A senhora vai pra onde? Vou pra Trindade. E aí vai ter que pegar mais outros ônibus? Mais outros ônibus, que é outra porcaria, que não vale nada, que não presta. Tá bom, boa viagem pra senhora, que Deus abençoe. Deixa eu mostrar de novo aqui, Branquinho, olha lá. A gente recebeu informação que o sistema tava funcionando normalmente nesse terminal que nós estamos pra Saá, que é um dos mais movimentados. Tá, não, não passou não, vem cá. Chega aqui, macho. Você tá indo pra onde? Goiânia. Você teve que pagar também. Tem que pagar, se não pagar, não passa, né? Não conseguiu fazer a recarga, não tá dando conta. 10 de ontem, 10 de ontem. Rapaz, e fica complicado, porque a demora aqui é grande. Demais. Se você dá 5 reais no ônibus, não dá os 70, já ganha os 70. Rapaz, é difícil demais. Obrigado, boa viagem pro senhor. Ó, Branquinho, a situação aqui é essa. Como nós falamos, eu comecei esse link falando que a nota que nós recebemos, eu estou com ela aqui em mãos, vou aqui ler mais uma vez pro nosso telespectador, que a nota diz o seguinte, o sistema de compras e venda de bilhetes através do site do CityPass está normalizado. Pessoas físicas e jurídicas podem comprar os créditos de viagem pelo site www.citpass.com.br. A compra pelo WhatsApp, com pagamento pelo Pix, também está ativada. A RMTC continua aceitando aí, normalmente, os cartões de crédito e débito nos ônibus, terminais e estações. Só que aqui não é o que acontece. A RMTC também, Branquinho, disse que, apesar da tentativa de ataque, o sistema continua normal, né? Ele foi fechado aí por uma questão de segurança, mas a nota diz que o sistema está funcionando, só que nós estamos presenciando aqui que não, né? Pelo menos aqui, não. Estou vendo aqui o rapaz chegar aqui, meu irmão, esperando aí com esse negócio na mão aí, fica complicado. Problema, peso demais e o trem tudo atrasado, tem dois dias que já está aí essa situação. Não consegue recarregar a carteirinha? Olha, ele conseguiu agora passar ali, pegando o dinheiro trocado para poder passar, Branquinho, e a fila vai formando, porque vai chegando mais gente aqui, ó. O Santiago está mostrando ali, ó, e a fila vai ficando grande ainda até lá na faixa. Olha o perigo para o usuário, olha. O pessoal está na faixa ali, Santiago, mostra lá. Essa faixa aí, Branquinho, é a faixa de pedestre que o ônibus passa, ou seja, se o ônibus vier na curva de uma vez ali, possivelmente não vai ver esse pessoal. E a situação de dificuldade aqui é para todo mundo, porque a situação é realmente complicada e a gente presencia aqui. Não está fácil e o sistema, pelo menos aqui, ele não está funcionando. Não é o Fred que está falando, não. Não é o Fred que está falando, não. Está a placa aqui, ó. Olha aí, atenção clientes. Sistema fora do ar, sistema e manutenção, Branquinho. É, inclusive o Fred está ali no terminal da Praça A. Pelo que a nota trouxe aí, é o site, né, a compra pelo WhatsApp. Eu quero saber na maquininha que está aqui, ó, na imagem do lado esquerdo aí, ó. Essa que o pessoal carrega mesmo. E, ó, a rede de transporte é uma população, claro, usuários são menos, mas é uma população de 2,5 milhões de habitantes. Se você for pegar Goiânia, Aparecida, Caneido, Trindade, Goianira, afora. Então o pessoal tinha que ter feito uma força-tarefa para organizar e já na volta para a casa do trabalhador a coisa está funcionando. Fred, eu vou ali um pouquinho com o Gabriel e vou voltar com você aí. Vamos ver se aqui, durante o ao vivo, a coisa volta a funcionar. Se voltar, você me chama. Fred, daqui a pouco eu volto contigo.